Música Não basta a gente só querer fazer, tem que buscar conhecimento Não basta querer ajudar o YouTube, ajudar o amigo do lado Mas eu acho que o conhecimento, o mundo profissional Com tudo que foi conhecido aqui é o que vale a pena Tem dúvidas ainda, a gente vai conversar Não só hoje, mas durante os 30 minutos e próximos dias Se você quiser fazer um empreendimento de uma foto, vai lá